Plantão do Desenvolvimento No ar, o Plantão do Desenvolvimento. Magione acaba de iniciar as obras do Distrito Empresarial. É o marco de um novo tempo para Ribeirão. 51 empresas já foram autorizadas a se implantar no Distrito. Juntas, elas vão gerar 3 mil novos empregos na cidade. Fique ligado, o Plantão do Desenvolvimento volta logo. Magione, este sim, tem autoridade para falar de emprego. Obrigado.